Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente. Iniciando mais um programa da série Amigos do Mar na Antártica, Patagônia Chilena e Estreito de Magalhães. Hoje nós vamos chegar na Antártica, conhecer toda a magia do continente gelado e revelar toda a imensidão e dimensão do ser humano naquele continente. No programa de hoje vamos descrever e mostrar a magia de estar na Antártica, um território de mistérios, um lugar que revela a verdadeira dimensão humana perante a natureza. Antes de partir para a Antártica, a missão conjunta da Marinha e Força Aérea Brasileira fica na cidade de Pontarenas, no sul do Chile. É aqui que todos vão aguardar as condições climáticas favoráveis para o voo polar. Eu confesso que estava feliz e realizada. Essa noite eu quase nem dormi, pensando em todas as possibilidades de chegar na Antártica. E os meus pensamentos e sonhos estavam muito mais perto do que eu podia imaginar. Às seis da manhã, todos prontos para embarcar no Gordo, apelido do Hércules. O avião que vai nos levar ao continente gelado. Afinal, não é qualquer aeronave que suporta as nuvens carregadas e a pista coberta de gelo. O avião está diferente. A tripulação retirou a carga e mudou a configuração das cadeiras para receber mais 33 passageiros. Autoridades, políticos, militares graduados e cientistas que se juntaram ao primeiro grupo. Quase todos no avião estão equipados com a roupa especial fornecida pelo governo brasileiro. A informação que recebemos antes de decolar é que o frio que nos espera é de 15 graus abaixo de zero. O glaciologista polonês aproveita o voo para ir ao encontro de seus compatriotas e completar o mestrado sobre icebergs. É o passageiro mais tranquilo, porque está acostumado às baixas temperaturas de seu país. Durante as três horas que separam Punta Arenas da ilha de Rei Jorge, a ansiedade aumenta. E a curiosidade de olhar para a janela só gera decepção. Estamos bem acima das nuvens que cobrem o oceano. Tchau.